Legendas por TIAGO ANDERSON A infiltrar-nos, digamos assim, numa base Para ir descobrir, digamos assim, uma arma secreta Neste caso um radar, acho eu Que era assim Onde, pá, ontem a jogada de sniper Infiltramos com o nosso amigo, só que morreu Mas se quiseres ver, vê o vídeo anterior, ok? Bem, vamos então continuar aqui Onde a gente ficou E vamos agora Faith Eu acho que fiz merda, não fiz? Aisis? Não, isso não é o SS. SSSS Achtung, Achtung! Velwebel Karl Dietmar in das Ausrüstungslager 2! No ovo! Avalonar o Ditmar, o게 nas a fruta na H2 What is it? Onde estamos por aqui? E a nhân a ser? Opa! O que você procura? Não há algo de information? Não há algo de atenção nos sentenhos! Opa! Opa! Tão todos loucos, ô! Ah, o objectivo foi ao... ok, ok. Iam os atores malucos, mano. Achtung, Achtung, Leutnant Gerwig, auf sofort zwei Ladefahrzeuge in Lager 1. Ha, das ist ja legerle. As garras não me matam. Eu logo vi. Estás de Sniper, Matinhas. Sniper, sabes o que é que é Sniper? Isto é o que? Vibra aqui. Não, está fechado. Mas é vibra aqui. Estava voltado para ir para aquele lado não. É alguma coisa? Não. Está fechado também, tem que vibra aqui. Vamos lá, Matinhas. É o submarino, pessoal. É o submarino. Vamos lá, vamos lá ver o que vai. Está ali um. Está ali outro. Está a dar umas marteladas. Está ali um minuto, por quê? Para, até dois metros. Não, não vi eu. Não, não te viu, diz eu. Não me viu. Não me viu, não. Todo mundo é sempre por ali, acho eu. A gente vai ter que ir ao fim ver se é ou não é sempre por ali? Muitas umas no teclado, não. Vai a choque de lá, ai. É outra de trás... To abatiz, mano. Outro ali, olha as Gabriel, ah, olhe para o outro. E o que é que eu estava a botar para vir para ali? O que é que eu estava a botar para vir para ali? O que é que é que eu estava a botar para vir para ali? Eu quero sempre vir para este... Eu quero entrar neste navio. Agora você vai jogar o jogo. Já catou! Eu não estou indo para onde? Acabou! Deve ser para subir! Sim. Uhuhuu! Já estou lá dentro. Vamos lá ver o que vai acontecer por aqui. Temos que jogar! O que é isto? O que é isso? O que é isso? Esca! Vamos lá! Vamos lá! O que é agora? Vamos fugir para onde? Vamos lá! Vamos fugir para aí! GG! Me deu 5! Obrigado meus amigos! Não! Merda! Vamos lá! Mete a cabecinha! Não! Toma! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Muitas granadas! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não troques de arma! Não troques de arma! Fica ai! Vou lançar com essa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 피! Certa! Porra! Mas nem que apareceste? Ah, nem que este cara! Cá veio outro! Oh, pah, merda das munições, pah. Ah, lá vem outro. Como é que faz assim, pah? Faz-te mal. Eu levou o meu... Ah, uma força. Aqui? Infiltrate. Infiltrate, amor, meu. Meu lado, deixa eu ir por aqui. Infiltrate. Infiltrate. Ah, pelas condutas. Wtf, meu. Vim pelas condutas. Continue? Vem, bora. Ai, caras, o que é isso? 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 Aplante do canal. Eu o peço. Ibao. Eeeh, cabrão. Foz, mas é, Matinhos. O que é isto? 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 Aos irmãos! Aos irmãos! Aos irmãos! Aos irmãos! Bora, 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 bora! Isto é por sinelar! Agora eu vou para aqui! Aos irmãos! Aos irmãos! O que é aqui! É um antarco a corp! Vá, vamos! Vá, seca appears a mí structures! Aos irmãos! Vá, 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 vá! Vá! God, vá... Não, 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 não. Eu vou te dar uma vez para você. Eu vou te dar uma vez para você. Olha outro lado a frente. Caraca. Se eu não vos limpo o saranko. Eita lá outro. Estão bem mano. Que é isto? 200 PCs aqui. Ainda estou. Acorda, acorde. Escolar oznifor. Ele troca um uniforme oficina. Espere em todos aqueles que nos guardam. Todos os soldados estão em alámbitos. E procuram espera para vocês. Eu tenho que aguentir os corredores. Gosto a lavanderia. Está fechado. Ataque em vida. Ah mas não é preciso. Bora lá. Toma lá. Tu também estás a matar em parvo. O que é isso? O que é isto? É cabos e o carasso. O que é isso? Estão aqui debaixo. É? Não, não está. Não, não está. Porra, o que é isto? Estão aqui debaixo. Não, não vejo. Não está por trás. Este é bem para ali. Não é? É bem por aqui. A MÉQUALIA A MÉQUALIA A MÉQUALIA A MÉQUALIA A MÃO A MÉQUALIA A MÉQUALIA Ah, tá assim A MÉQUALIA Eu não fui embora Ah, eu fui embora Sai-me da frente! Sai-me da frente! Tô maluco! Ih puta! Ah sim! Dê-me da frente! Sai-me da frente! Sai-me da frente! Gostaria de desistirme! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu me amei. Vamos! Quando a gente está com o cu apertado, nada é melhor que correr. Nada é melhor que correr. Atenção. Bem, vamos ver então o que é que vai acontecer. Vou ser aqui, ok. Bora lá. Acho que estávamos a missão, não é? Bem, bora lá. O que é isso? 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 O que Ukraine vêm? O que é isso? O que eles pensam que vai fazer o Reino Invasio, bem lá, no Board do Lando. Este vai ser o maior invasio onde o Invasio, Lieutenant. Você vai estará na grupo que está o emprego. Agora, nós devemos ter números no nosso lado, mas não temos a experiência. A maioria dos nossos troupes são fechados de base de treinamento, e eles precisam de trupe-combatas como você, para ajudar a lutar contra o ataque. É por isso que eu me assinei você para o 2º Rangelo Batalhão. O landas vão ter place por cinco beacheses, codenamed Gold, Juno, Sword, Omaha e Utah. O britânico vai ter Sword e Gold, o canadieno é Juno, e o americano é Omaha e Utah. Você vai para o chaleiro Sector de Omaha Beach, só perto do Dog One Exit. Ainda as fortificadas as que estão em Cali, a Alemanha não deixou um lugar defendido. Cada um de baixo é cobrado por armas de armas e armadilhas, e o lugar é envolvido por milhas de barbed-vídeo e countless minedas. Mais uma coisa, Lieutenant. Tente de lembrar que este é o maior e mais complicado de operação que nós tivéssemos tentávamos, E na minha experiência, quando as coisas ficam complicadas, as coisas ficam errado. Mas não importa o que aconteça, eu acredito que com os soldados como você levando o caminho, nós vamos prevalecer com esse assalto de alívio. Boa sorte em Omaha Beach Lieutenant, e Godspeed! Eu vou só fazer o save aqui, que eu tenho que fazer o save. Vamos ver esta parte. Clear the ramps! 30 seconds! Ok, men. Move fast, spread out, e fique claro da aberta aberta. Portside, você com o palco. Starboard, você com a me. Head for cover, e come to the shingles. I'll see you on the beach. rs e rs 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.